A repercussão das ameaças às eleições de 2022 feitas por Jair Bolsonaro e apoiadores tem revelado um racha que se forma entre o governo e militares. A suposta ameaça do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, condicionando a realização do pleito à aprovação do voto impresso, foi criticada pelo general da Reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro. Ele defendeu a punição de Braga Neto. Em entrevista ao portal UOL, Santos Cruz declarou, abre aspas, A justiça tem que exigir dessas pessoas a responsabilização legal para o que elas estão fazendo. O problema é que nós não estamos aplicando a lei. Fecha aspas. O general da Reserva alertou ainda que ameaçar as eleições fere frontalmente a democracia. A atitude que tem sido praticada a todo momento pelo governo Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.